Cheguei pra pegar um bagulho ali, mano, o Pedeira já foi embora, esperando o Léo Léo, tá aí? Mano, olha lá pra você, hein, cheguei agora, mano O que você tá fazendo? Escolhendo pipa Escolhendo pipa? Aí sim Me ajuda no bagulho que eu tive uma ideia, mano O Pedeira foi embora já, né? Será que ele deixou a ferramenta ali em cima? Deixou? Não, acho que deixou Deixou a ferramenta lá? Deixou Ah, tá aberto, deixou aberto Acabou de ir, né? Nem deu pra ver, nem vi ele saindo Mano, tem uma missão pra nós, será que a gente consegue fazer? Bora Rapaziada, o vídeo vai ser o seguinte Minha carretilha tá aqui parada, faz uma cota, certo? Ela tá danificada Será que a gente consegue fazer o mecânico de... Rapaziada, se iniciando aqui mais um vídeo no meu canal, certo? Alasito tá na casa E no vídeo de hoje a gente vai fazer a reforma da minha carretilha Não sei se vai dar certo e não sei se vai dar bom Eu acho que vai dar bom Mano, tem alguma ideia de como a gente pode emendar esse bagulho aí, mano? Lá nos fundos, mano? Eu tive uma ideia, porque eu vi o Pedro tava mexendo aí na ferramenta Tipo parafuso E aquele bagulho que fura assim, ó Furadeira? É, é lá mesmo Será que tem lá em cima? Tem Só não sei se ele deixou lá com os pininhos, mano Vamos lá ver? Vamos lá, então Aê, tem que subir correndo isso aí Quem subir mais rápido ganha Quem subir mais rápido ganha Vai, mano Essa escada aqui é bom Mano, dá pra ver Olha lá do céu, rapaziada Tá mó zona aqui, mano Tá em obra, o bagulho tá tudo aqui Aê, pera aí, mano Pera aí Aí, ó Aqui, ó Ah, ele deixou pelo menos Rapaziada, a gente vai tentar usar essa ferramenta aqui, mano Que é furadeira, né O nome dela E... Ô, vê se tem parafuso aí no chão, mano Eu vou dar um prego Cadê? Não, prego não pode ser Tem que ser parafuso Rapaziada Pra quem não sabe, mano Nós tá reformando essa casinha aqui que nós pegou, certo? Pra nós fazer os projetinhos Vamos fazer muita coisa da hora aqui, né, não, Léo? Nossa Mano, rapaziada Aqui vai ser o quarto, tipo, da rapaziada Que vai dormir aqui Aí talvez a gente coloque uns computadores aqui Ali pro lado, mano Deixa eu aproveitar já pra mostrar pra vocês a obra, mano Aqui vai ser o banheiro, certo? Tamo mexendo aqui E aqui a gente não sabe ainda muito o que vai fazer Não sei se vai ser o quarto de alguém Ou alguma coisa aqui Ah, mano Aqui, ó Achei, ó Parafuso aqui, mano É isso aqui que nós vamos precisar Não, é isso aqui, ó Um É, um Você acha que quantos? Um, dois, três? É Acho que três O quê? Será que é isso aqui? Não, esse bagulho aí é de esquentar, mano Dá pra esquentar Põe no top O brinco Tá baixo Aí, ó Se liga Vira aí Não, não, não Para de graça Falar pra vocês, hein, rapaziada E aí é o seguinte, mano A gente não sabe muito o que a gente vai fazer Na parte de baixo Talvez a gente cola com os computadores Mano, eu sei que o bagulho vai ficar muito louco Certo? Tá quase terminando a hora O que que é isso aí? Não, esse daí dá pra cortar, mano Quem perdeu o tiro do dedo Quem perdeu o tiro do dedo Não, não, não Ó, liga na tomada aí Essa daqui, ó Isso é louco, mano Não, essa aqui, ó Tem que ligar essa daqui pra nós Pra nós colocar Se liga aqui, não Chega aqui primeiro Vou te mostrar Não, vem ver se a ideia que eu tive aqui é certa Rapaziada Eu tive a ideia de fazer o seguinte A gente não vai usar esses três parafusos aqui, ó Se liga Ô, foca certinho A gente vai usar esses três parafusos Ok Não Se liga, ó Esse parafuso aqui, Léo Ó, essa peça Não, se liga, pensa aqui, pensa aqui comigo Eu vou colocar esse bagulho aqui, certo? Ele vai ficar aqui Aí eu vou virar desse outro lado aqui, ó Não, vai Não, calma aí É que caiu Mas aí eu vou parafusar, tipo, por aqui, assim, ó Isso, ó, segura aí Pera, pera Pera, pera, pera O parafuso atravessa, eu acho, né? Agora, agora Agora, agora Tá vendo, ó Aí, ó, vou parafusar um aqui Um aqui, um aqui, ó Três Será que pega? Pega Pega? Então vamos Para, para, para Para, 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 para Eu quero ver, mano Vamos ligar o bagulho na tomada aqui Vamos ver se vai Rapaziada, já deixa aí nos comentários Se você acha que isso aqui vai dar certo O que você... Mano Se não tiver essa opção Eu não sei mais como arrumar isso Eu vou segurar para ninguém Não vai segurar para ninguém Quero ver Mano Você... Ô, não tem cola? Aí nós cola, mano Não, cola não tem Aqui, tem uma fita aqui, ó Aqui, essa fita aqui, rapaziada Ô, se nós... Coloca, faz aquela voltinha na fita Para ver se ela fica grudada Pelo menos ali Será que não dá certo? Como assim? Tipo aqui, ó É porque ela não está alcançando Não, assim está bom, ó Não, mas ela não está alcançando Como não? Tá? Lógico que tem Ah, então tá Deixa eu ligar o bagulho aqui, mano Esse fio É esse daqui, rapaziada É 110, mano Não é não Ela é 200 e tantos, mano 110 Ela é 220, mano Eu conheço ela Tem que ligar no 110 Porque ela vai ficar mais fraca, mano Deixa eu ver se está funcionando, bicho Está funcionando Aí, parceiro Calma aí, mano Por isso você está vindo aí, hein Saber de nada não, rapaziada Está mó dia Olha que dia lindo hoje, mano Cadê aí, mano? Bota o bagulho aí, mano Que eu vou tocar um fogo aqui, hein Quer tocar a nave aqui? Que eu faço aí? Que torna Segura aí, mano Cuidado aí, hein Ai, ai, ai Calma aí, parceiro Pera, pera, pera Ó, está certinho aqui? Tá Não, se ela estiver torta aqui Está torta, mano Não, mano Calma aí, mano Não, estou centralizando aqui Porque se ela ficar errada Ela vai ficar torta, mano Calma aí Cadê meu óculos, mano? Meu óculos de segurança Está lá embaixo Está lá embaixo? Está lá embaixo Não sei, mano Tem que ser sem segurança Tem que ser sem segurança, né Olha, essa baira sujeira Aí, rapaziada Aqui vai ser a piscina, zoeira Vai sim Mano, não pode dar muito spoiler Mas quem vai vir aí, quem sabe Aí, ninguém Vai estar construindo a piscina Aí, eu vou colocar aqui, mano Já era Pera, pera É aqui, ó Está centralizado Cadê o pavar O coisa? Não sei Ixi, mano Caiu o negócio do meu olho Ixi Filma certinho Filma certinho Olha aí Oi? Está muito perto, não está não? Não Dá um pouco Caralho, mano O bagulho estava centralizado aqui, mano Está certinho, mano Então, para de mexer Deixa eu ver Para, para, para Para, para, pera aí Para de mexer aí, mano Deixa aqui, ó Já era, ó Tira o pavar Ih, você está desfocando o foco aí, mano Desfoco no foco Olha, tira daí Não, não, não Tira, tira, tira Não, não Para, para, para Você está me irritando Você está começando a fazer palhaçada, mano Para, 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 para E agora? Ai, cara Pera aí, pera aí Desconfigurou de novo Para para você, hein, rapaziada É maior trabalho fazer isso, mano Trabaeira Será que vai dar certo isso, mano? Não sei Olha, está certo Agora vai, hein Colocar aqui Senhora Trabaeira E agora? Nossa Senhora Ela tem medo De ver se mexer nesse Opa Esse negócio aí Espera aí, mano Filma aqui certinho Vê se o bagulho vai Ixi, já rascou a madeira, mano Vai, vai Nossa, nossa Eita, porra, mano Olha, mas prendeu, mano Olha aqui, ó Prendeu, ó Aí, calma aí Pera, pera Pera aí, pera aí Aí, é meu É meu, é meu Calma que deu certo Deu certo Só tem que segurar o bagulho, mano Ele tem que segurar só Pera aí, pera aí, pera aí Pera, aí Aí Só tem que segurar ele mais forte Fica certinho, fez certinho Segura ele mais forte pra baixo aqui, ó Pera aí Pera, pisa, pisa Aí Você tá bom? Tá bom Tá bom? Você vai, né? Vai Pode ir Vou arrancar o braço e a perna, vai Pode ir? Vai, vai, vai Pode ir mesmo? Pera, pera Pode? Pera, pera Pera, pera Ele tá danado Tá danado Pera, pera Nossa, danado Pera, pera Pou dois Pou dois, pô dois Pera aí Pera aí Outro roupão aqui já, mano Vem aqui, ó Será que vai funcionar, mano? Tem que funcionar, mano Pera, pera Calma aí, calma aí, mano Pera aí, pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vai, 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 vai Vai, vai, vai Pode ir, pode, pode Pode, pode, pode Pode, pode, pode Vai, vai, vai Pera, pera, pera Vai, vai, vai Cadê? Cadê? Tá faltando um, mano Cadê o outro? Cadê o outro? Oxi Vai pra onde? Ali, ó Ali, ali, ali Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pega, pega, pega Põe, põe, põe Ó, ó Segura aqui, ó Pera aí Agora nem precisa mais segurar Não, precisa segurar assim, mano Calma aí Pera, para, para Pode ir, pode ir Pode, pode Pera, para, para Vai, vai Vai, vai Ô, donado 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 Pera, rapaz Pera aí Trabalho, rapaz Trabalho, danado Pera aí Pera aí, vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai, vai, vai Vai Foi? Eita, danado Segura, segura Segura, segura Vai, né Segura, segura Vai, vai, vai Já era Pera aí, mas tem que pôr mais outra aí, mano Tá bom Todo torto, olha isso Rolamento Pera aí, mano Ixi, mano Bagulho ficou torto, rapaziada Calma aí, deixa eu Pera, pera, pera Pera aí Dá para ver que o bagulho está torto? Não, tá bom Olha isso É que Tá bom, tá bom Olha na minha mão, olha na minha mão Tá vendo não, bagunçando Calma aí, mano Que eu vou pegar mais barato Para, para, para Pera, pera Para, para, para Aí, eu estou filmando tudo torto aí, ó Está filmando errado aí, ó Está filmando de lado aí, ó Agora aqui, ó Ficou certo? Não Só três, está bom, né, mano Está bom Se você colocar a pata, ela vai retortar mais Aí vai ficar, vai ficar de errado Fica bonita Olha isso aqui Para quem é, está bom Está bom não? Está bom Para quem é, por quê? E por que você está dando isso? Ixi Para quem é, está bom Para quem é, está bom Deixa eu ler Pera aí, para você ver Gira aí, para você ver Vai Tô, você tortou o braço Tá bom? Tá bom? Já era Reformada com sucesso? Mano, não acreditava Pensei que ia dar mais trabalho É que não fez torto, né? Já fez certinho Rapaziada, olha os parafusos como que ficou, mano Sai louco, nós fez certinho Fez certinho Para, para, para Foi? Meio mesmo Gira, gira, gira Salta, salta Vai, vai, vai Quero ver, quero ver Vai, meia Eita porra Quase mordeu todas as blusas agora, hein, mano Você estava Você estava comendo? Para, para, para Reformada com sucesso, mano Calma aí, mano Pera, pera Você, dá para rolar uma linha aqui, mano? Não sei Ah, agora você vai me dar um tubão Me dá um tubão de presente Vou te dar um praia, porque eu Não, não, o tubão não serve Pera aí, pera, pera Calma, 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 calma Cheguei Olha, o bagulho ficou chique, hein, rapaziada Olha só Calma aí, que eu vou fazer ela girando para o sol aqui Gira aqui, meu parceiro Gira aqui, gira aqui Eu ia fazer uma tipo do Mad Max Colocar aqui assim, ó É Tchau, tchau, braço Tchau, tchau, braço Gira aí, gira aí, gira aí Gira rapidão aí, mano Pega o bagulho aí, mano Gira aí, gira, vai Forte Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Senão ela vai parar Rapaziada Olha aqui, ó O bagulho girando no céu, mano Para, 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 para Olha aqui, bicha danada Não para quieto Olha o bagulho, rapaziada Não é que está balançando, não, ó Pode ver, meu braço está parado É ela que está torta mesmo, ó Olha o bagulho Tudo barangando, mano Mas aí Reformada com sucesso, certo? Isso aí, você O que? Puxa aí, puxa aí, puxa aí Põe lá, põe lá, põe lá, põe lá Cuidado aí, mano Vai fazer acidente aí, mano Mentira Rapaziada Lembrando Se você tiver uma carretilha quebrada Se você for pensar em fazer Isso que a gente acabou de fazer Não faça sem a instrução de um profissional Ou de alguém mais velho, não é não? É, porque eu sou profissional Não faça aí sem a instrução de um profissional, rapaziada Ou de alguém mais velho A gente sabe mexer com essas ferramentas Eu já trabalhei com isso O Léo também já trabalhou com isso Então a gente sabe manusear a parada A gente faz assim Porque a gente sabe fazer certinho, entendeu, meus parceiros? O procedimento você já sabe Carretilha reformada com sucesso O canal do Menino Léo Tá na onde? Na descrição Acessa lá Dá um salvinho lá Vários vídeos Eu mostro Certo, rapaziada Como eu mostrei pra vocês, mano Carretilha foi reformada Agora eu vou tentar Sei lá, né? Se eu vou fazer o sorteio Porque eu não vou conseguir Não, não vou conseguir usar ela Não, não vou rolar a linha Não, vai usar sim Mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um tubão de Seis mil jardas E vou enrolar tudo nela Lá no Juninho, mano Demorou? Você vai me dar? Vou Lá ele É isso aí, rapaziada Caiu certinho É isso aí, rapaziada Deixa muito likezão nesse vídeo, mano Se você gostou dessa reforma Não façam isso Sem a solução de profissional Se pegar essas ferramentas Que podem machucar Certo, meus parceiros? Então, vamos de margem Até o próximo vídeo Que eu vou enrolar a linha Pra caramba nessa carretilha Mesmo com ela abalangando Vai ficar da hora Certo? Tchau, tchau, tchau